Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês o solo da música Eu Te Achei Fazer o solo num tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Fazendo o tom original, o som maior O solo fica assim, ó Lentamente, olha só Vai começar aqui, ó De novo, olha só Um, dois, três Só mais uma Então direto Aí vem aqui, ó Faz uma pestana aqui, ó Nas três primeiras cordas Fez o ligato, ó Aí solta os dedos Deixa só a pestana Prendeu de novo Soltou Prendeu de novo Soltou Prendeu de novo Soltou Aí vem aqui em cima, ó De novo, olha só Faz a pestana Fez o ligato, ó Agora Sol, dois, dois Aí vai vir Três e quatro Vai fazer três vezes, ó Prende Uma vez Solta Duas Três Soltou O que eu falei é na verdade na pestana aqui Aí vem aqui em cima, ó Direto, ó Beleza? Próxima parte Vai fazer, ó Mesma coisa, ó Só que vai prender só duas vezes, ó Prende Solta Prende Solta Beleza? De novo, ó Direto Repete a parte anterior Termina aqui, ó De novo, olha só Bem lentinho, ó Faz a pestana Direto, ó Prende Demo Prende 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 Algo De novo, olha só T Prevention